Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth da marca Xiaomi, na minha opinião, que você pode comprar no AliExpress. A grande promoção no AliExpress está começando, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez a promoção já tenha começado, vários produtos com preço promocional, tem cupom de desconto, e esses fones, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez esteja com preço promocional e esteja mais barato. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações, participe nas nossas redes sociais e também no nosso grupo no WhatsApp. Sempre que tem novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo e vamos ver mais detalhes desses modelos? Este é o fone Redmi Buds 3. Olha os detalhes deste modelo, material de qualidade na case e também nos fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones, ele conta com touch, funciona muito bem, também tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, tem uma boa qualidade de som, um som alto, bons agudos e bons graves. Este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som, que eu já testei. E na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som, que eu já testei. Ele conta com Bluetooth 5.2 de grande qualidade, tem um bom tempo de delay, pelos testes que eu fiz, achei muito bom o tempo de delay deste fone. Para você que gosta de jogar este modelo, pode ser uma boa opção. E sobre a bateria, os fones têm um total de 35 mAh de bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria, eu achei este modelo de grande qualidade, um dos melhores fones da Xiaomi, que eu já testei. E um dos melhores fones sem borrachinha, na minha opinião, é este modelo, o fone Redmi Buds 3. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Ele está custando aproximadamente R$167,00 e o frete é grátis. Este é o fone Redmi Buds 4. Olha os detalhes deste fone, material de qualidade na case e também nos fones. Os fones ficam bem protegidos dentro da case. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Touch funciona muito bem, ele também conta com microfone. Tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Também conta com cancelamento de ruído ativo. Este modelo tem IP54 resistente à água e conta com Bluetooth 5.2. E um dos grandes destaques deste fone, na minha opinião, é a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Um dos melhores fones da marca em qualidade de som que eu já testei. Também achei o fone confortável no ouvido. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. Olha os detalhes dos fones. Eu achei o design deste modelo bastante bonito. Material de qualidade. Acabamento muito bom. Também achei o fone bastante confortável no ouvido. E olha os detalhes da case. Eu achei a case deste modelo bastante parecido com o fone Redmi AirDots 3 Pro. Eu gravei o comparativo deste fone com o modelo Redmi AirDots 3 Pro. Se você quiser saber mais detalhes, veja o vídeo em nosso canal. Material de qualidade. Ele conta com botão na case. Tem o LED que indica bateria. Conta com conector USB-C. Achei muito bom o material deste modelo. Aqui a caixa deste fone. Eu achei que ele veio bem protegido, bem embalado. E este é o modelo Redmi Buds 4. Um dos grandes destaques deste modelo, na minha opinião, é o material da case. E o material dos fones. E também a qualidade de som. Eu achei muito boa deste fone. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. A versão chinesa está custando aproximadamente R$ 188. E a versão global está custando aproximadamente R$ 213. E o frete é grátis. Este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Olha os detalhes deste modelo. Material de grande qualidade na case. E também nos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case. E na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei. Eu achei este modelo bastante completo e de grande qualidade. Ele também conta com IP54 resistente a água. Tote funciona muito bem. Ele tem microfone. Também conta com som 360 graus. Tem uma boa qualidade de som. Bons agudos. Bons graves. No volume máximo o som não fica distorcido. Mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto. Eu achei que o volume deste modelo é mais alto. Em comparação com o fone Redmi AirDots 3 e Redmi AirDots 3 Pro. Mas não é tão alto igual o fone Redmi AirDots 3 e Redmi AirDots 4. Eu achei que o volume deste modelo não é muito alto. Mesmo assim, eu achei boa qualidade de som. Eu não escuto com volume bastante alto. Então este fone para mim eu achei muito top. Ele também conta com cancelamento de ruído ativo de grande qualidade. Abafa bem o som. Um dos melhores que eu já testei. E também tem o sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua. Depende do volume. E a Case tem 590 mAh de bateria. Eu achei muito boa a duração da bateria dos fones. E também achei muito boa a bateria da Case. Um fone bastante completo na minha opinião. Este modelo não conta com carregamento sem fio na Case. Igual o fone Redmi AirDots 3 Pro. Mesmo assim, eu achei muito boa a bateria deste modelo. Olha os detalhes dos fones. Material de grande qualidade. Acabamento muito bom. Eu também achei este modelo bastante confortável no ouvido. E achei que ele abafa bem o som. Cancelamento de ruído ativo deste fone. Eu achei muito top pelos testes que eu fiz. E na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei. Um fone bastante completo. Conta com uma bateria muito boa. Material de qualidade na Case. E também nos fones. Mas eu achei que o volume dele não é muito alto. Olha os detalhes aqui deste modelo. E este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 335,00. E o frete é grátis. E na sua opinião, qual destes fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Inscreva-se. Ative as notificações. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.